E a sabona volta um pulgo pra falar, mas no meu peito ela pode ganchilar E a sabona volta um pulgo pra falar, mas no meu peito ela pode ganchilar E a sabona volta um pulgo pra falar, mas no meu peito ela pode ganchilar E a sabona volta um pulgo pra falar, mas no meu peito ela pode ganchilar Eu tenho a sabona planta, e eu não me quero bem A minha sabona, eu gosto tanto de você E a sabona tem que se eu chegar primeiro, além da meu mamãe, eu tô dançando E a sabona volta um pulgo pra falar, mas no meu peito ela pode ganchilar E a sabona volta um pulgo pra falar, mas no meu peito ela pode ganchilar E a sabona volta um pulgo pra falar, mas no meu peito ela pode ganchilar E a sabona volta um pulgo pra falar, mas no meu peito ela pode ganchilar E a sabona volta um pulgo pra falar, mas no meu peito ela pode ganchilar Eu tenho a sabona branca, e eu não me quero bem A minha sabona, eu gosto tanto de você E a sabona sem você chegar primeiro, além da meu mamãe, eu tô dançando E a sabona volta um pulgo pra falar, mas no meu peito ela pode ganchilar E a sabona volta um pulgo pra ganchilar E a sabona volta um pulgo pra falar, mas no meu peito ela pode ganchilar E a sabona volta um pulgo pra falar, mas no meu peito ela pode ganchilar E a sabona volta um pulgo pra falar, mas no meu peito ela pode ganchilar E a sabona volta um pulgo pra falar, mas no meu peito ela pode ganchilar E a sabona volta um pulgo pra falar, mas no meu peito ela pode ganchilar E a sabona volta um pulgo pra falar, mas no meu peito ela pode ganchilar E a sabona volta um pulgo pra falar, mas no meu peito ela pode ganchilar Primeiro pra negar meu companheiro Quebra outro não só tem E essa foda volta um pouco pra falar Mas no meu peito ela pode oscilar E essa foda volta um pouco pra falar Mas no meu peito ela pode oscilar E essa foda volta um pouco pra falar E essa foda volta um pouco pra falar E no meu peito ela pode oscilar Arroja Caçula E é toda a passada do Raleio Em nome de Júlio C.D. E essa foda volta um pouco pra falar Mas no meu peito ela pode oscilar Mas no meu peito ela pode oscilar E essa foda volta um pouco pra falar Mas no meu peito ela pode oscilar E essa foda volta um pouco pra oscilar E no meu peito ela pode oscilar Eu tenho essa foda branca E meu amor quer oscilar Ah, minha safoda Eu gosto de você E essa foda volta um pouco pra oscilar E essa foda volta um pouco pra falar E essa foda volta um pouco pra falar E no meu peito ela pode oscilar E essa foda volta um pouco pra oscilar Segura a mulher feliz O homem é bom O homem é espetáculo Em nome de Júlio C.D. A banda ao vivo A nossa deputada A facinha sem abraço Aurelis Terce E cheirinha ao vivo Eita moçada de curralinho De 15 de agosto No sacolão Marquinha um show pra galera E banda do Rafinho E vai ter um sorteio de 3 mil reais Pra você Balança aí, Tadé Eita, não tem jeito não, viu Segurando Eu não fiz sofrer essa merda Segurando, mas segurando Vamos lá, mais um Continua Balança assim E se encargo no bom Balança, vamos lá Arrochou a minha bateria Pera Mercado de Godó Vem Uma raparinha de guia Fala que só papai Fala que só papai Ei, só papai E o mal de matelado guia Fala que só papai Fala que só papai Ei, só papai Papai foi pagabou Voltou sem o encontro Eu andou pra caixinha O cachaça é de escorra Chegou em casa linda E outra vez O brinco de te corra E papai já sou mamãe Ainda deu 50 corra Uma raparinha de guia Fala que só papai Só mauri Fala que só papai Só mauri E só papai Eu ando em matelado guia Marinha Só papai Só papai E só papai No dia 1º de agosto Nossa Senhora Maria Vai ser bom demais Nossa Senhora Maria No dia 1º de agosto E vai ter um sorteio De 500 reais É você Valeu Uma raparinha de guia Salva papai Fala que só papai E só papai Pai de manelado guia Só papai Só papai E só papai Papai Fala que a puma O nosso nem o coto Ela não prega chique Com a cerveja É de escorra Chegou em casa linda E outra vez O brinco de te corra E papai já sou mamãe Ainda não deu 50 corra Mas raparinha de guia Mas raparinha de guia E eu a ia Só papai Só papai Só papai Só papai Só papai Só papai Papai foi pra lá Papai foi para a puma O nosso nem o coto Só papai Até só papai Até só leão Só papai Só papai E dá o som Pala que só papai E pra namorado guia Pala que só O nosso nem o coto Pala que só papai Pala que só papai Pala que só papai E pra raparinha de guia Vai, vai, vai Só papai Só papai Só papai Só papai E só papai 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 E também É meu patrão Demi Vamos do palidão Só papai Pode Pode Planela Planela Beleza Ó Olha quem é Ó Lançó papai Ó Lançó papai Tem uma Rafa Lançó papai Igual Lançó papai Lançó papai Tem uma namoradora do que eu Lançó morar É eu Lançó papai É eu Lançó papai E papai Foi paga a bunda E pra nós Nem o coto E lá no brega Chico Com a Coca-Cola Desconto Tigo Vem casa Lins E o Diz Tão Vindo Neste Com O papai Bora Bora Badri E o Patrão Aí Só Padri Zé Ó Lançó papai Bora Lançó papai Lançó papai Lançó papai Amar Querido Guigui Lançó papai Lançó papai Lançó papai Lançó papai Lançó papai Tá doendo, vai, tá sofrendo, vai, tem jeito, não tem jeito não, vai Quantas vezes te vendi pra não te enganar, quantas vezes eu dei a sua frente E confesso que no que mas tive que deixar, não suportava mais, não tem gratidão Me indiquei sem amor, fui sem brinquedo, e depois que eu vou embora, chora Tá doendo, vai, tá só dando ar, tudo te quebrou, tu fala e quando entrou Tá doendo, vai, tá só dando ar, bem feito, perfeito Tá doendo, vai, tá sofrendo, vai, toda assim é boa, fala que entrou Tá doendo, vai, tá sofrendo, vai, tem jeito, não tem jeito não Oh, 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 oh Arrocha, Gil! Não consigo dividi pra não te enganar, quantas vezes eu dei a sua frente E confesso que no que mas tive que deixar, não suportava mais, não tem gratidão Me indiquei sem amor, fui sem brinquedo, e depois que eu vou embora, chora Tá chorando, tô contigo é pouco, fala em que eu te troco Tá chorando, tá chorando, é benfeito, benfeito Tá chorando, tô contigo é pouco, fala em que eu te troco Tá chorando, é benfeito, benfeito Tá sofrendo, vai, o cacique é pouco Fala que tem troca no vento, vai, tá chorando, vai Bem feito, bem feito Fala que tem troca no vento, vai, tá chorando, vai Vem, então moçada aí com o ralinho Vem com razão, hein Feça de flor da igreja Divino Espírito Santo, hein Vem com o ralinho Dia 15 de agosto, hein Marque um sonho, bando o ratinho pra você E um sorteio de 3 mil reais Tá bom E toda renda, tá bom É pra igreja, tá bom, de porralinho Oh Oh, 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 oh Oh, cima Oh, cima Oh, cima O vizinho é santo, quando eu levo o meu som, ninguém fica mirado, eu sou o cara negra mais O vizinho é santo, ao meio do paredão, ninguém fica parado, isso não fizer, me denunciar Fala uma boliça, dois pulamando, balancando o plástico, eu faço um somado Puta que pariu, eu tenho que usar mais santo, o vizinho é santo, o vizinho é santo Para de perturbar, o vizinho é santo, o vizinho é santo, o vizinho é santo Para de perturbar, o vizinho é santo, o vizinho é santo, o vizinho é santo Ao meio do sol pra mim, que só tem vizinho é santo Olha, minha gente, é o Cid, canta, calma da vó Arroa, chão no forró O vizinho é santo, o vizinho é santo, o vizinho é santo Quando ele me começou, ninguém fica mirado, o sol pra mim, que só tem vizinho é santo O vizinho é santo, o vizinho é santo, ninguém fica mirado, isso não fizer, me denunciar Fala um senhor, eu tô esse lamão, fala que eu não peço, eu faço um somado Puta que pariu, eu tenho que usar mais santo, o vizinho é santo, o vizinho é santo Para de perturbar, o vizinho é santo, o vizinho é santo, o vizinho é santo Ô vizinho sato, ô vizinho sato Para de me tomar, ô vizinho sato Ô vizinho sato, ô vizinho sato Ô vizinho sato, ô vizinho sato Eu sou um cara alegre, mas eu vivo sem ação Quando eu ligo o pessoal, ninguém fica rirado Eu sou um cara alegre, mas eu vivo sem ação Quando eu ligo o pessoal, ninguém fica rirado Eu sou um nome zero, que não se ama Fala fundo em mim, eu tô em sua mão Fala que eu não peço, eu passo os humanos Tudo que valeu, perda que coisa passada Ô vizinho sato, ô vizinho sato Para de me tomar, ô vizinho sato Ô vizinho sato, ô vizinho sato Aumento o som de mim, eu tô em vizinho sato Ô vizinho sato, ô vizinho sato Para de me tomar, ô vizinho sato Ô vizinho sato, ô vizinho sato Aumento o palha, eu tô em mim, só Eu tô em vizinho sato Balança a mercadoria Balança a Zé Cid Eita, balança a Zé Cid Onde o Ferrão Maduro, cadê? Onde o Balançado e fica Assim, ó Eu sou um calanegro, mas não vivo sem essa Eu nem nunca sou, ninguém fica parado Eu sou um calanegro, mas não vivo sem essa Onde o meu pessoal, ninguém fica arreirado Diz que o nome é zero, me denunciado O José Alcide, o Tão de Silomão Balança a Zé, o parceiro lá Eita, que coisa passada O vizinho sabe, o vizinho sabe Para de perturbar O vizinho sabe, o vizinho sabe O vizinho sabe, o vizinho sabe Aumenta o parê da Alguém, só tem vizinho sabe O vizinho sabe, o vizinho sabe Para de perturbar O vizinho sabe, o vizinho sabe O vizinho sabe, o vizinho sabe O meu teu pareidão O vizinho sabe, o vizinho sabe Segura a mulher banhete O homem da fibra do melão, hein Aquele abraço A roça neleu O homem da Madeira, a gente tem da manhã Aquele abraço, hein Vou fazer em fim com os auxílios, né? Então, moçada de Júlia, vamos ver Vou te pegar de jeito que te leva pro meu amê Te fazer o Ifica até o dia amanhecer O Ifica é muito bom, é pra mim, vai! E é fácil de aprender, quer vir comigo, vem, me balanço pra você Vou te pegar de jeito que te leva pro meu amê Como fazer o Ifica até o dia amanhecer O Ifica é bom demais, e é fácil de aprender Quer vir com os auxílios, me balanço, ele balanço pra você Ifica, 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 Ifica Não vai com a gente todo, eu Ifica, 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 Ifica O balançado é muito bom Ele é fácil de aprender Quer vir comigo, vem Que balanço pra você Eu vou te pegar de rei Te levar pro meu rap O chique vai meter e fica Até o dia amanhecer O balançado é bom demais O zero quer aprender Quer vir comigo, vem Que balanço, vai Em fica, em fica Em fica, em fica En fica, em fica Balança, zé, ó Tá tudo bom Enfica, 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 Enfica Enfica, 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 Enfica Enfica, ele vai me bater, como fazer o Enfica, até onde amanhecer O Enfica é bom demais, e é fácil de aprender É vir com o horário serim, ele balança pra você Enfica, 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 Enfica Olha aí Marcelo Son! Enfica, Enfica, Enfica Eita, olhada de som velho, com o Marcelo Son Lá de Ocara Ô Bebô, como é espetacular Alô, Jeová, meu patrão Filho abraço Balança aí Mercadoria Enfica, 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 Enfica Segura, Meladinho Bora, Meladinho Vou fazer a muliçoca, a muliçoca, viu? A muliçoca, ó Vai, ó, cima Balança aí Re, ó E o nome de Marcelo Son Tente, gota Com a lança, Mercadoria Assim, ó A Mulher Soca 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 A Mulher Soca